Veja como você pode fazer esses penteados atrativos de uma maneira simples e rápida. Comece separando uma mecha atrás da orelha em cada lado e com ela faça uma trança comum. Lembre que quanto maior a mecha, mais grossa será a trança. Mas sendo fina ou grossa, o penteado vai ficar bonito de qualquer maneira. Vai depender do seu gosto no dia. Eu vou mostrar exemplos de cada um. Esses penteados ficam bons em qualquer tipo de cabelo. Liso ou cacheado fica muito bonito. Agora, cruze as tranças no alto da cabeça e segure-as temporariamente. Puxe bem as tranças para que elas fiquem bem ajustadas na cabeça. Separe o cabelo atrás ao meio e faça um rabo de cavalo em cada lado, incorporando a trança do lado oposto. Esse é o primeiro vídeo de dois. Nesse, mostrarei como fazer penteados descontraídos usando esse modelo do Milkmaid ou moça do leite. Pense na moça da lata de leite condensado da Nestlé. E no segundo vídeo, mostrarei penteados formais usando o mesmo método. Ok, aí está o seu primeiro penteado. Se desejar, use algum tipo de liga colorida e fica muito bonito para criança ou adolescentes. Uma outra opção para usar nesse penteado ou no modelo formal, use uma fita e prenda entre as duas tranças. Note que aqui eu fiz as tranças grossas. Repare como uso os grampos para prender a fita e esconder as pontas da mesma. Também é importante usar os grampos para segurar o cabelo ou as tranças, para que elas não fiquem escorregando. Usando a fita ou renda, dá um toque sofisticado e pode acentuar a roupa que você usará. Note que essa fita que eu usei, ela é mais apropriada para um vestuário mais formal. Nesse outro penteado, simplesmente cruza as tranças atrás, enquanto você faz os rabos de cavalo. Essa é uma maneira super fácil de dar um look original num penteado clássico infantil ou jovial. Esses são os penteados que mostrarei como fazer no próximo vídeo. E gostaria de aproveitar e mostrar para uma grande amiga como a temperatura está aqui hoje. Bem meninas, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir.